Claro que não teve em nenhum aspecto algo bom da pandemia, né? Eu sou completamente contra quem fala, ah, foi bom por causa disso. Não foi bom em nada. Foi horrível, morreu muita gente. Mas como utilizar esse ócio que ficou você em casa, muita gente teve a oportunidade de se aproximar de alguns estudos e tudo mais. Mas eu realmente programei isso. Tava num volume de trabalho, assim, ininterrupto há muitos anos, né? E quando você sentiu? Foi o corpo que sentiu? Foi a mente? Foi tudo. Começa a dar um pane, uma pane, né? Eu dei um pane total, assim. E pra além de serem muitos anos sem parar, trabalhando, não é que eu fui gradativo, foi uma coisa mainstream de imediata, né? Era um volume de trabalho e responsabilidades muito altas. E eu, no meio disso, também eu troquei de fase, né? Então eu tinha, quando eu gravo o disco, eu tinha, sei lá, 20 pra 21. Ele sai quando eu tenho 21 pra 22. Mas, de repente, eu já tava mudando de fase. Eu tava ficando adulta, eu tava, sei lá, entrando no retorno de Saturno. Aquilo tudo foi muito louco pra mim. Aí já emenda com a turnê com o Caetano Veloso. É, foi tudo muita coisa. E eu sou mais low profile. Aquilo me deu uma assustada, assim. Então, eu voltei aos estudos e também isso. Queria me reprogramar quanto musicista. Ali eu já tinha, imagina, eu tinha uma banda que era uma coisa magnífica de aprendizado, de generosidade da parte deles. Precisava ver como é que eu ia me comportar só, sabe? Até onde tava indo a minha nova musicalidade, como é que eu estava compondo, por fim. E foi bom, assim. Eu estudei bastante, fiquei muito tempo na Amazônia. Fiquei muito tempo rodando o Brasil inteiro com a Sônia Guajajara, que agora é a nossa excelentíssima e parentíssima ministra dos povos originários. E foi um período de muito aprendizado. Agora eu tô voltando aos pouquinhos. Isso é muito significativo, né, Maria Gadu? Porque um artista parar o seu próprio interesse ali, shows e tudo mais, em prol de um coletivo, porque você parou pra estudar e pra se envolver nesse seu projeto todo, né? Você percebeu que era o momento de você dedicar a maior parte do seu tempo também pra isso? Além da pausa pessoal, mas em prol aí dessa causa que você entrou. Pois é. Eu sempre tive vontade de, assim... Eu nunca consegui encarar as pessoas como uma via de mão única, né? Eu acho que a pluralidade é uma coisa tão bonita, específica e tão brasileira, né? A gente é muito plural. Eu falo, mas por que eu tenho que ser só musicista? Por que eu tenho que ser só cantora? Eu não posso ser historiadora, eu não posso ser bióloga. Educadora? É, posso. Então, sei lá, eu resolvi exercer esse livre-arbítrio e passear em outras áreas. Tenho mais de uma profissão e tá tudo certo, assim, sabe? O lance é saber colocar as coisas. Nesse caso, de vir essa vontade mesmo e de dar decisão, foi uma mistura desse cansaço com um pouco de deslocamento. Eu me senti um pouco deslocada nesse ultra mainstream, né? E também porque eu conheço a Sônia Guajajara em uma manifestação e a gente começa a traçar planos e começa a... Bora ali, bora ali, bora ali. Eu não podia, nunca podia. Eu queria poder. Eu me programei e aí quando eu... Entre um show e outro ali, eu já fui viajando com ela. E aí, mas eu falei, de tanto a tanto eu programei, sei lá, ficar quatro anos. E acabou que... Talvez tenha passado, meu irmão.